Bora pessoal, Carlos Veríssimo Lima, e pra quem não me conhece ainda, eu sou advogado regularmente inscrito na seccional de Pernambuco e faço parte da Comissão de Estudos de Posse e Porte de Arma de Fogo para Advogados por Prerrogativa de Função e por Isonomia com magistrados e membros do Ministério Público. Nossa comissão atualmente é presidida pelo meu querido amigo Jair César. E nós estamos fazendo um estudo de todos os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional hoje, ou seja, em agosto de 2024, que tem a finalidade de modificar a lei para passar a garantir o advogado regularmente inscrito na OAB o direito de adquirir e portar armas de fogo em todo o território nacional. Repara aí, esse é o material físico que a gente está produzindo juntamente com essa coleção de vídeos relacionada ao tema. Esse é o sexto vídeo dessa playlist. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, dê pausa, volte, assista desde o primeiro e depois venha para isso. Se você já assistiu os vídeos anteriores, vamos comigo nesse vídeo agora, no sexto vídeo, e vamos falar sobre o projeto de lei. Olha aí, considerações sobre os projetos de lei propostos com o objetivo de conferir a advocacia porte de armas para a defesa pessoal. E nós já falamos nos vídeos anteriores sobre o PL 6109, o PL 227, PL 2321, 3309, 97, 343, 3213 e este vídeo refere-se ao PL 2221 e ao PL 1336, deixa eu colocar na tela, um minuto só, PL 2221 de autoria do deputado Expedito Neto do PSD, que encontra-se em tramitação na Câmara Federal dos Deputados, é um PL de 2019, ou seja, já passou aí alguns bons anos sem votar, sem a devida votação no plenário. E esse PL tem como finalidade o seguinte, altera o artigo 6º da lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003. Pessoal, para quem ainda não está familiarizado, essa lei 10.826 é o Estatuto do Desarmamento. conhecido, né? E o artigo 6º dele aqui, ó, cadê? Deixa eu achar, 6º, é a proibição, é proibido portar armas de fogo em todo o território nacional, salvo para casos previstos em legislação e para, aí ele diz aqui, as categorias que tem o direito ao porte funcional, né? Tem entre elas juízes, promotores, policiais e por aí vai. E ele diz o seguinte aqui, ó, artigo 1º, a lei 10.826 passa a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 1º, aí acrescenta o inciso 10º no artigo 6º e diz, os advogados com inscrição ativa na ordem dos advogados do Brasil que requererem o porte de arma através de suas respectivas seccionais. Então, aqui a gente já vê que quem vai gerenciar esse, segundo esse projeto, quem vai gerenciar aí o porte de arma para o advogado é a OAB. Não é que vai ser cadastrado na OAB, mas a OAB vai intermediar o pedido de porte para o advogado no SINARME ou no SIGMA, conforme seja o caso. Vamos pra frente aí que vai ficar mais claro. Desse ao parágrafo 2º do artigo 6º a seguinte redação. Espera aí que eu baixei demais. A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas no inciso 5º, 6º, 7º, 10º e 12º, que é o que ele pretende acrescentar aqui, que são os advogados. Do capto deste artigo está condicionada a comprovação dos requisitos que se refere ao inciso 3º do artigo 4º desta lei. Vamos ver o que é que diz o inciso 3º do artigo 4º. Cadê o artigo 4º? Aqui. Para adquirir armas de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar efetiva necessidade, atender os seguintes requisitos. Inciso 3º. Comprovação da capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de armas de fogo atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. E todo mundo sabe que tem que se passar em um teste psicológico e um teste de tiro em profissionais credenciados na Polícia Federal. Então, para o porte do advogado, não há qualquer privilégio, mas tão somente a isonomia com qualquer outra categoria, inclusive com os civis que conseguirem demonstrar a efetiva necessidade. Comprovar, para ser mais exato, a efetiva necessidade. Inclua-se o parágrafo 8º no artigo 6º. O parágrafo 8º é, as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil informarão ao Departamento de Polícia Federal os advogados que requererem o porte de arma de fogo para fim de que se submetam à avaliação dos requisitos referidos no inciso 3º, que é justamente o exame psicológico de tiro, como a gente viu, do capto e do artigo 4º desta lei, assim como aqueles que dotados de porte de arma de fogo tiverem suas inscrições inativadas, caso em que o documento perderá automaticamente sua validade e terá e será devolvido ao Departamento de Polícia Federal. Então, a OAB impõe aí a obrigação de informar a Polícia Federal o caso de advogados perderem sua habilitação, né? E, obviamente, faz todo sentido, porque se o porte é por prerrogativa de função, ou seja, para a função da advocacia do advogado, se a pessoa deixar de ser advogada por qualquer motivo, obviamente e naturalmente, em consequência, também vai perder o porte de armas, é óbvio. Aí ele dá aqui como justificação, a atividade desenvolvida pelos advogados é cercada de perigos e ameaças, não falta o exemplo de advogados ameaçados, agredidos ou mesmo sendo vítimas fatais, são diversos relatos por todo o país, o texto atual da Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, não permite que os advogados nessa condição profissional possam obter o porte de arma de fogo, mas é indubitável a violência a que esses profissionais poderão ser submetidos, mesmo que constitucionalmente sejam indispensáveis à administração da justiça. Deixa eu fazer um parênteses aqui, pessoal. No Estatuto da OAB, no artigo 6º, diz o seguinte, isso é uma lei federal e é o Estatuto da Advocacia, diz que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. Obviamente, se a lei diz que não há hierarquia nem subordinação, se hoje os magistrados possuem porte de arma por prerrogativa de função, tal qual os membros do Ministério Público, e se a matéria-prima, o meio pelo qual o advogado exerce sua profissão é o processo, tal qual os magistrados e os membros do Ministério Público, e se para aqueles é garantido o porte funcional, resta óbvio que se o meio é o mesmo e se a profissão é considerada violenta para juízes e promotores, também é violenta para advogados. Por quê? Porque o advogado senta na mesma mesa e trabalha com o mesmo processo, com o mesmo meio, a mesma matéria-prima que a solução de conflitos na sociedade, por meio de processo. Então, se a profissão é violenta para juízes e para promotores, e se a lei garante que não há hierarquia nem subordinação, e aqueles profissionais, juízes e promotores, é garantido o porte por prerrogativa de função, esta mais do que comprovado e óbvio que para advogados também é necessário. Aliás, volem, para juízes e promotores, há um forte aparato estatal de segurança pública. Quem não vê, quando chega nos fóruns e nas procuradorias de justiça onde os promotores trabalham, quem não vê lá um forte aparato de segurança do Estado? Diversos policiais garantindo a segurança daqueles servidores públicos. No entanto, em escritórios de advocacia, quem tem o dever de fazer sua própria segurança é o próprio advogado. Não há qualquer destinação de segurança pública para os escritórios de advocacia, que, por fim, termina o recebendo qualquer pessoa que chega no seu escritório. Então, resta mais do que justificado a necessidade do porte de arma para advogados. E o deputado continua aqui. Desse modo, há de se perceber que esta proposição vem no sentido de garantir a maior segurança a esses profissionais que tanto zelam pela segurança do nosso país, permitindo-lhes a concessão do porte de arma de fogo, desde que sejam cumpridos os requisitos de avaliação médica e psicológica, treinamento do manejo e disparo de armas de fogo e etc. Como, por exemplo, aí entra no etc. as certitudes negativas criminais. Em face do exposto, contamos com o apoio dos novos pares para aprovação desta proposição. Deputado Expedito Neto. É, pessoal, é importantíssimo o porte de arma para advogados. Eu vou encerrar este vídeo neste projeto, antes de a gente ir para o projeto 1336. Então, acompanhem a leitura e os comentários sobre este projeto no próximo vídeo, no sétimo vídeo. Este é o sexto. Tem mais cinco vídeos anteriores. Um abraço. Até já. Tchau. Tchau.